um vídeo do Jamie Drake ah, ele falou-me desta cena do ovo-beijo e de não sei o quê ai ó puta, não vou ver isto tudo ele falou-me disto ele falou-me disto o Jamie Drake eu conheci eu conheci no sábado o gajo é um gajo empacável o gajo que fez-nos um truque de magia espetacular um bueda fixe, tipo o gajo baralha as cartas o truque de magia mesmo bueda fixe o que é que o gajo fez? Baralhou as cartas depois mostrou o mostrou o baralho correto e disse, escolhe uma carta um baralho perfeitamente normal, como tu podes ver não sei o quê, sim senhor, depois escolhe uma carta eu escolhi e saiu uma dama de paus e o gajo pegou na carta a dama de paus e disse vá, mete em cima da tua mão e depois a Margarida mete a mão em cima da minha com a carta no meio, correto e ele saca de uma carta e mostra um valete de ouro estás a ver? e diz, agora a ideia é trocarmos a carta de sítio ok? ok, ele tapa a carta dele e depois diz, vá, vira a carta que tens na mão e eu virei um valete de ouro no meio das mãos e ele virou a dama de espadas na mão dele top, meu completamente top, mano tipo, feito com o mínimo de atenção possível da minha parte estou a ver, tipo, não estou à procura aliás, eu não sou muito de ver magia e o truque é, tipo, não estar à procura da solução ou de onde é que está o truque e a cena, tipo eu acho que é giro é, tipo, ver a pessoa a fazer na boa com o mínimo de atenção mas pronto, prestar atenção ao que estamos a fazer excelente, pá não percebi nada como é que ele fez a cena e o truque foi muito giro ok? tipo, e supostamente o canal dele o canal dele já está aqui com 111 mil inscritos ou por acaso ainda não, pima e ele tinha gajos eu fui à procura para ver porque eu disse-lhe o que ia ver mas não o subscrevi, esqueci mas também não o vi no PC e o que ele tinha era pá, tem cenas de tipo está a consertar um onda-concerto está a ver o que é que é um onda-concerto? tipo, aqueles ondas tipo, umas banheiras dos anos 90 ou caralho tipo, está a fazer pá, está a meter o carro todo túnel e não sei o quê mas está a mexer no motor e visualmente e nas jantes e pá, aquelas merdas pá, não tenho muito interesse correto? mas há quem tenha para mim é tipo uma cena chunga eu não ligo muito a isso agora depois tem a cena de magia de rua etc e ele falou que tem um truque que é com tipo, mete uma carta na boca e depois ele também é de uma rapariga e ele mete também na boca e depois dá um beijo e troca uma carta ou não sei o quê isso não é muito difícil de fazer e foi no horário what? 47,50 euros boas novamente agora 5,30 estrelas ah, 5,30 por ser a hora é isso? o que é isto? pá o que é 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 o que depois ele riu-se às cinco e meia da manhã eu nem sequer consegui estremar hoje é óbvio que hoje a gente tinha que reagir à cena do coach e já vos expliquei porquê porque o coach é um gajo que vai ser se Deus quiser importantíssimo nesta cena daqui para a frente porque agora está ativo de volta e eu espero verdadeiramente que seja um gajo importantíssimo portanto é importante vocês o conhecerem e vocês perceberem aquilo que eu acho dele as pessoas que me veem todos os dias what the fuck e demorou e depois tipo o pessoal estava todo maluco no início e demorou atom joke a sério mesmo boas novamente os or 5 e 30 47 euros e 56 mano a sério este gajo é maluco tens de meter nos frentes dos or quem é que ainda não estás à procura de quem deixa-me ver quem é que tens aí tens o tecnológico fala com o tecnológico apanha-me o atom joke se faz favor acho eu que é atom joke que se diz eu nem sequer sei como é que se diz porque se fosse joke tinha lá um E é atom joke atom joke não sei eu vou chamar-lhe atom é melhor chamar atom o gajo não sabe como é que se pronuncia aquele joke tecnológico apanha-me o atom se faz favor para ele vir parar a minha friend list falem-me para o PM se faz favor porque ele tem que vir porque ele tem mod e ainda não está na friend list mano injustice eu não faço a mínima ideia como é que ele se chama o Nick ele mandou 3 donations a primeira no final da semana passada a semana para mim acabou na quarta-feira porque o quinta-feira tive que ir para o Famalicão de 100 euros hoje já vai noite cheia portanto eu sou ouvido as vezes aqui e eu disse que ele tinha que vir à minha friend list quando lhe dei o mod portanto o tecnológico apanham a ele se faz favor eu sei isto este é maluco este é o último aqui do reino da maluqueira pronto o que é que é isto e caralho como é que é bros estamos aqui para mais um vídeo quarto episódio do strip já viram que ele tem assim o stock maderense mas é top ele faz magia com cortes ele faz uma cena espetacular que é na verdade consegue meter o autonóvel muito mais bonito assim como um nível pega num onda concerto que é riva e depois mete aquilo numa quantidade espetacular brilha por todos os lados e que é chunga como a puta que pariu e depois também joga as vezes a S é legendário do master mas muitas vezes tem que jogar com o smurf account porque os amigos são todos gordo pronto foi o que eu percebi do content do Jamie Drake desde já um grande obrigado pelos 10 mil likes no último vídeo só pedi uns 2 ou 3 e vocês deram 10 mil likes foda-se tipo a paz mas neste vídeo prêmio quantos likes para este vídeo prêmio 10 likes 10 likes 10 likes 10 likes eu conheci o gajo era mesmo 5 estrelas tive lá a falar com ele e o gajo estava com uma gastroenterite depois ele saiu de lá doente ele esteve lá no evento aquilo é um bocado exigente fisicamente vocês pensam que não mas aquilo acaba por ser bastante exigente fisicamente e o gajo ele estava com uma gastroenterite quando eu o conheci ele tinha acabado de chegar eu estava tipo numa zona que a gente tinha lá para estar na boa e era uma zona onde o meu pessoal não vinha que era a zona VIP ok portanto o torneio de Famalicão tinha uma zona VIP mas quando eu estava a fazer tipo num sítio a receber as pessoas que queriam assinar o PED ou os bilhetes do evento ou qualquer merda eu nunca estava na zona VIP porque eu falei com as pessoas de Famalicão aliás as pessoas de Famalicão falaram comigo para se fazer as cenas na zona VIP ou fora eu disse na zona VIP não se faz nada correto? aliás eu vou lá de propósito para estar com as pessoas não é para estar com as pessoas VIP certo? e eu vou ter que andar eu ando sempre à solta portanto sempre que fiz a cena de me sentar foi em umas zonas normais tipo logo na entrada da cena cá fora tipo sempre a abrir mas os youtubers quando chegaram foram logo para a zona VIP porque estava lá uma cena já à espera não era preciso serem VIPs percebem? mas os VIPs estavam lá dentro não precisavam estar na fila e depois tinhas uma fila para estar com os youtubers e ele disse que estava com uma gastrointrite que estava mesmo fodido de saúde e ele teve que bazar chamaram a ambulância e tudo porque o gajo não se estava a sentir bem eu não vi a ambulância a sair mas foi no intervalo de um dos jogos portanto não estava lá com eles quando ele se sentiu mal e penso que vai ser melhor e eles estão aqui de noite para se divertir por isso esquece as cinco estrelas para começar uma moeda de bronze e uma moeda de prata certo? ok quero fazer assim vou colocar esta dentro da minha mão certo? eu vou colocar esta já? consegues ouvir as duas certo? agora escolha uma a bronze ou a prateada prateada queres a prateada? já esta já a bronze eu vou fazer assim olha eu já sei como é que é o truque porque ele explicou os truques que fazia vou meter em vou meter assim prateada então eu vou tirar prateada para-te aí espera sabes para onde é que ela foi? para onde? é incrível a minha mulher também ficou mais estupefacta com a cena do que eu eu fico que é do género what? um gajo fica tipo naquela do não percebi a margarida ficou tipo do género o quê? o quê? também se passou desapareceu tão depressa mano tu nem me deste conta do tempo e está bacana viram? viram no pormenor repararam no pormenor um deles tinha o relógio de um lado o outro tinha o relógio do outro e o gajo consegue fazer o truque não sei o que não sei qual é que é não sei qual é que é o truque nem quero saber mas ele disse-me que não gravava os truques pelo menos como deve ser tinha cortes nos truques etc para as pessoas tipo não estarem a estudar porque os truques não sei o que agora a de bronze eu vou fazer assim as pessoas não estarem a repetir a tentar perceber tudo etc espera mas por acaso a senhora já vê que horas são o gajo sabe fazer é topo esta merda faz confusão chegamos a metade do vídeo deixa-me ver deixa-me ver deixa-me cá ver se é este que ele fez Jesus também lhe fazia um truque de magia espera aí oh Runa Runa queres aprender a cantar ao homem? paisão estás aí paisão observa o truque de cartas eu já não vou ver cartas nenhumas alguém que me explique o que aconteceu com as cartas qual que é? isso tira para aí cartas mas tira a mão da frente querida agora pode assinar porque não não assines assim isso eu vou pedir que dizes uma trinca na carta só a favor uma trinca só? mas deixa lá foda-se a sério que ela disse uma trinca só? foda-se só eu é que acho isto estranho dá uma trinca na carta ruptor ruptor dá uma trinca na carta uma trinca só? só sou eu que isto a mim dá-me logo trigger isto dava-me logo trigger só o quê? para já corta a câmera mas isto afinal de quem é que é o predador aqui? uma trinca só? o que é isto? ruptor conta-me foda-se olha o Kiko Filipe acordou até o Kiko Filipe acordou ai vale-me a Deus homem dá-me só uma trinca uma trinca só check pronto agora vê bem de 3 já te sofaste Jamie em que lhe é esta pá? na fase da carta pronto podes dar uma trinca na carta isso e deixa a carta aí ok? deixa para parar quando quiseres agora vou assinar nebe 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 tu vais assinar o teu nome à frente da carta tá bom? em grande de maneira a ocupar a carta toda eu vou pedir que dês uma trinca na carta e que deixes aí pronto dá para ver? certo? Jamie Drake agora eu vou deixar aqui quando eu meter a minha carta toda dentro da boca metes a tua carta não metes com a língua mas assim essa é você abre ção é é fㄲl é sabe por exemplo não faz que eu estou Olha. Filhos, o gajo tem jeito, pá. Ah, não começas? Olha. Mas tu é esta, já não beijas. Este gajo é muito da filha da mãe, meu. Esta já não beijas, meu. A outra tinha rapazes ao lado, podia ter namorado. Ok, tudo bem. Mas esta já não queres beijinhos. Tu és muita sacanão, puto. Tu és muita sacanóide, mano. Este gajo é sacanóide. Este gajo é sacanóide, mano. Afinal, este gajo é sacanóide, mano. Só que as gajas lá na madeira não... Eu estou a dizer madeira, atenção, porque ele disse-me que era na madeira. Ele disse-me... Não, 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 eu tenho um vídeo e tudo, depois vês que foi lá na madeira que eu fiz e não sei o quê. Por isso é que eu estou a dizer na madeira, porque supostamente ele disse-me madeira. Penso eu que seja este vídeo. Estas já gostas. Estas já gostas. O cabrão é esquisito. O truque de magia e o caralho. Mas o truque está bem da fiche, não é? O truque está bem da fiche. E ele é muito simpático, meu. É no funchal. Exatamente. O que é isto? Diz o S Games, acordou. O que é que é isto? Pimba. O pessoal fica mesmo incrédulo. Mano, o truque é muito fixe. Basicamente o gajo pede para trincar a carta, escreve a outra carta com o nome dele e consegue trocar. Vocês querem fazer aparecer tal o vosso critério. Vocês podem fazer o que vocês quiserem para aparecer os valetes. Vocês podem simplesmente chegar ao pé da pessoa e dizer tenho aqui dois ajudantes para o truque de magia. Vocês pedem a pessoa para retirar uma carta qualquer. esta. Olha, a minha carta favorita. E vocês, de exemplo, coloquem em cima do baralho. Vocês colocam em cima e vocês baralham assim. De maneira que a carta fique no fundo do baralho, como vocês podem ver. E depois para continuar a baralhar de maneira que o as fique no fundo, vocês fazem assim. Vocês seguram o as, assim, e tiram as cartas todas. de maneira que ele fique sempre no fundo. E outra vez. A segurar assim. Como vocês podem ver, o as fica sempre no fundo. Agora, vocês pegam nos valetes, colocam um em cima e o outro, assim, um pouco de fora. E vocês seguram assim. Um dedo segura no as, o outro dedo segura no valete e este dedo segura neste valete. E vocês só têm de mandar contra a mão esquerda. E ficam os dois valetes e o as de espadas no meio. Bem, bros, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês já sabem... E depois não... O gajo explicou mal o truque, mano. Ele explicou mal o truque, mano. Porque supostamente agora aquela parte do... Aqui. Não sei quê. Não é aqui. Aqui nesta parte. Mete os dedos e como deve ser. Segura com o as, segura com o valete. Depois manda. E o as aparece no valete. Mas antes de fazer o truque, tens que chegar às gajas. E se for gorda e o caralho... Não sei o quê. É muito simpática. Se for de tudo, um beijinho, que é para a coisa... E com os valetes. Isto está mal explicado. Os putos são capazes depois de não perceber essa merda. Tipo... Ele devia explicar melhor tipo o truque. O truque está relacionado depois também com a análise do animal, não é? Pá... Digo eu, mano. Portanto, isto está mal feito. Mas este chaval, tipo... Este chaval vai ser big, mano. Acreditem. Tipo, como eu o conheci pessoalmente, percebem? Tenho a ideia do feeling dele como pessoa. Pá, o gajo vai ser big. Mesmo simpático, pá. Cinco estrelas mesmo. Pá, pois um gajo criativo, percebes? Tipo, muita fixe. E estava doente. E o gajo saiu de maca, pá. Aquela merda.